E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal... Oh, meu Deus, calma Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Eu não consigo falar com o aparelho móvel Meu Deus do céu Vocês estão vendo, né? Eu tentei, eu tentei, mas não consigo Mas espera Gente, eu vi que tem bastante gente nova aqui no canal Então sejam mega bem-vindos Eu espero que vocês gostem bastante dos conteúdos Se vocês estão gostando Deixa sua curtida aí pra eu saber, por favor, tá bom? E sintam-se em casa, tá? É isso aí Vou falar um pouco sobre a minha experiência com pós-aparelho ortodôntico Tá? Eu acho que é assim que se fala, né? Meu Deus, eu sou muito burra Mentira, não sou burra não Enfim, vou mostrar pra vocês a contenção Como eu limpo Coisas que bastante gente tem dúvidas Porque eu também tinha Já cansei de pesquisar isso Antes de tirar o aparelho e tudo mais E eu vou mostrar pra vocês Então, tem esta caixinha Eu vou passo a passo Porque me pediram isso, entendeu? Então, pra vocês entenderem Estão vendo? Essa é a caixinha do aparelho móvel E aí Temos o aparelho móvel O que eu acho desse... Ó, ele é assim, ó Ele é bem nojento Mas... Tá vendo? Tá focando, menines O aparelho móvel é assim E aí Como encaixa ele na boca? Gente, e o que eu acho dele? Vamos por partes Eu detestei isso Eu ainda preferi o fixo Por quê? O fixo tá de boa Agora, isso daqui É uma praga na minha vida Porque me dá muita ânsia de vômito Inclusive, ontem eu fui na dentista E eu pedi pra ela... Pedi não, ela falou que ia fazer um negócio aqui Porque esse daqui vinha aqui Então, me dava muita ânsia de vômito Aí ela lixou, sei lá Passou um negócio pra ficar bem menor Então, como coloca isso? Eu vou mostrar pra vocês Encaixa primeiro na frente e empurra Aí ele vai ficar... Ó No céu da boca Entendeu? É horrível Calma Eu vou conseguir Calma Ó, Jesus Não vou me acostumar com isso nunca Aí Pra tirar é só botar o dedo pra baixo Ou puxar pra baixo É super tranquilo Só que é horrível de usar, gente Eu não me adaptei ainda Tem dois ou três meses já que eu tirei o aparelho E como eu não consigo ficar muito tempo com ele na boca O meu dente, ó Já foi um pouquinho pra trás E esse dente me preocupa muito Por quê? Esse dente era no céu da boca E esse daqui era aqui Então, isso me incomoda demais Por ele ter andado um pouquinho mais pra trás Aí, ó Eu não tô certo, tô vendo? Eu não sei se tá branco Se tá dando pra ver Se tô explicando Da maneira que vocês gostariam de assistir isso aqui Ó Esse daqui É mais tranquilo Mas ainda assim Tô sentindo que tá movendo também E me preocupa porque Gente, quatro anos de aparelho Ter que voltar a usar Não dá Mas isso daqui é horrível Aí, beleza Como eu limpo ele Tem um negocinho que eu vou deixar aqui Ou aqui Que é Eu acho que é corega Não sei o que Aí você bota ele de molho Eu acho que essa quantidade tá boa Porque dá pro aparelho afundar Agora vocês vão pegar O corega Que é esse aqui Que na verdade Ele é pra Dentadura Nessas coisas Porque o aparelho móvel É transparente E pode amarelar Vou colocar aqui Tá vendo? Aí ele vai ficar assim Ó Como se fosse aquele remédio Não sei o que Não sei qual era Tá assim Só mergulha o aparelho E aí deixa Por alguns minutinhos E esfrega ele Qualquer escova Compressa daqui Qualquer uma mesmo E É fácil de limpar Deixa de 3 minutos A 5 minutos Ou 15 Não me recordo agora Mas eu vou deixar tudo aqui Explicando pra vocês Tá bom? E Pra ele não amarelar Porque é transparente Então transparente Amarela super, né? E como Eu uso o de baixo O de baixo é fixo É pra minha vida toda Assim diz a dentista Eu vou tentar mostrar pra vocês Porque é meio complicado Ele é assim Porque Pra passar o fio dental E tudo mais Tem o reto Também Que Graças a Deus Ela não me deu esse Porque Seria como O aparelho Fixo normal Que a gente usa Na parte da frente Só que não daria Tanto pra passar O fio dental Ia ser aquela coisa Chata Como no aparelho Fixo E aí Ela preferiu esse Mas É muito prático Porque Assim Às vezes a língua bate Incomoda um pouco Mas você vai se acostumando Às vezes eu me pego Falando assim Assim Entendeu? Que a língua Vai coisando aqui Mas É isso Gente E Tipo Esse daqui É mais tranquilinho O móvel Que me pega Que eu não consigo De jeito nenhum Ficar com isso na boca É muito ruim Sério Não Cara Eu sei que tem que tirar O aparelho Mas Fica mais com o aparelho Fixo Sério Porque o móvel É terrível Pra mim Eu vi outras pessoas Que conseguem usar Tipo Mas eu não consigo Eu até fui nela ontem Na dentista Pra ver se tinha Algum outro método De aparelho móvel Sei lá Só que ela falou Que esse era o melhor Então a gente tem que acostumar Só que eu não consigo Falar com isso na boca E me dá muita ânsia Sabe Ai gente É muito ruim Mas Eu estou gostando muito Dos meus dentes assim Embora se tenha andado Um cadinho Mas Vida que segue Então gente É isso É muito Prático Muito básico Entendeu O que eu sempre Tinha dúvidas Que é Tipo Quando a pessoa Tira seu aparelho Que era esse de baixo Eu sempre vi Alguns amigos meus Com isso aqui Mas não dava muito Pra ver ao mesmo tempo Eu ficava Nossa Que que é isso Entendeu Mas é a contenção Que é A ré E é super tranquilo Entendeu Então gente Esse é o vídeo de hoje Bem basicão mesmo Bem Sabe Só pra mostrar pra vocês Como funciona E é super prático Só Só a parte do móvel Que é ruim mesmo Mas É super prático De cuidar E tudo mais E o aparelho móvel Esse Essa coisa aqui Eu tenho que usar Por um ano Um ano Isso daqui Cara É muito ruim Pra você falar Tipo Você tá de boa Aí Não dá Não dá Não dá Mas é comigo Não sei se com você Vai acontecer isso Entendeu Mas comigo Eu sou muito sensível Mentira Mas Eu não sei o que dá Gente Tipo A minha prima usa Eu tenho amigos Que usam E não deram Isso aqui Não deram ânsia Só comigo Triste Aquelas Mas é isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Tá bom Se inscreva aí No canal Compartilha com seus amigos E eu tô gravando Esse vídeo Mais pra tirar dúvidas Desculpa Mais pra tirar dúvidas Porque eu já tive Muitas dúvidas Em questão disso E se vocês tiverem Outras dúvidas Vão lá no meu Instagram E coloquem lá No direct Ou onde vocês preferirem Que aí eu gravo Sobre o aparelho Ou sobre outras coisas Tá bom Sobre outras coisas Também Tá bom Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo